O Distrito Federal entrou com uma ação no Supremo para pedir a ilegalidade da greve dos policiais civis, que já dura mais de um mês. A ação foi proposta pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal e pede que o Supremo determine o fim da greve e o retorno dos policiais civis às atividades. O governo do DF espera que o STF casse a liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que não decretou a ilegalidade do movimento e determinou o retorno de apenas 80% dos policiais grevistas. A Procuradoria ressalta que a decisão do TJDF contraria entendimento firmado pelo STF, que ao analisar uma ação cautelar, reconheceu a ilegalidade da greve liderada pelo Sindicato dos Policiais Civis de Brasília. Os policiais civis estão em greve desde o último dia 23 de agosto. A ação foi encaminhada ao presidente do Supremo, ministro Ayres Brito.